Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Facilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo Oh, Chico Salles Essa é pra tomar uma, meu amigo Diga aí, meu parceiro Dando espisadinha Essa vai pra toda a galera Do Sítio Mosquito Aquele abraço Chico Salles E Dando espisadinha Valeu Valeu Benício Gravação Meu patrão forte Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo e respondeu Aceita que dói mesmo De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói mesmo Aceita que dói mesmo Aceita que dói mesmo Essa daqui é pra todos os nordestinos Valeu, Exu Terra do nosso rei do baião As artistas do Brasil Que moram em qualquer lugar Escute essa canção Ouça o que eu vou contar Eu trabalho o ano inteiro De janeiro a janeiro E nada posso comprar Você que nunca sofreu Que tem carro e mansão Tô pedindo a tua ajuda Por favor me estenda a mão Eu trabalho todo dia Pra manter minha família E não me resta um tostão Eu moro aqui no nordeste Sou um cara nordestino Eu sou um agricultor Desde o tempo de menino Quando a tristeza quer chegar Põe um CD pra tocar E cirano e cirino Meu pai foi um homem pobre Não pôde me ajudar A roça foi minha escola Só aprende a cultivar Ele me dava conselho Meu filho nunca é alheio Você não queira pegar O tempo foi se passando Minhas mãos cheiam de calos Da chibanca e da foice Também do cabo da enxada Corpo cheio de suor Rosto queimado do sol Oh que vida amargurada Ainda sou orgulhoso Por morar nesse sertão Terra do nosso saudoso Querido rei do baião Que partiu e não voltou Foi morar com nosso senhor Deixando recordação Que partiu e não voltou Foi morar com nosso senhor Deixando recordação Música Música Se inscreva. Se inscreva. Minha alma chora, o meu peito implora, chama por de amor. E quando amanhece o dia, não tenho alegria, de tristeza eu choro. Aí não sei o que fazer, vou pra um bar beber e falar em você. Aí não tem outra solução, é ter ter a paixão, melhor é beber. Se eu bebo uma, falo em você, se eu bebo duas, é por você. Mas se eu bebo três, quatro, cinco, seis, é pensando em você. Se eu bebo uma, falo em você. Se eu bebo duas, é por você. Mas se eu bebo três, quatro, cinco, seis, é pensando em você. Oi, essa aqui vai pra meu irmão. E vamos a orelha, né? Vai lá na caju, aquele abraço. A manta vazia, madrugada fria, sem o teu calor. A minha alma chora, o meu peito implora, chama por de amor. A manta vazia, madrugada fria, sem o teu calor. A minha alma chora, o meu peito implora, chama por de amor. E quando amanhece o dia, não tenho alegria, de tristeza eu choro. Aí não sei o que fazer, vou pra um bar, beber e falar em você. Aí não tem outra solução, é ter ter a paixão, melhor é beber. Se eu bebo uma, falo em você. Se eu bebo duas, é por você. Mas se eu bebo três, quatro, cinco, seis, é pensando em você. Se eu bebo uma, falo em você. Se eu bebo duas, é por você. Mas se eu bebo três, quatro, cinco, seis, é pensando em você. Efeito velho Aí com a dozinha de pioca Fica do jeito, né? Essa é a nova época A gente se abaixando a mão Vem comigo Abração pra toda a galera aqui do nosso rei do baião, é chum Valeu, Benito Carvalho Efeito velho Juro que eu não esperava Essa sua atitude Quantas vezes falei Disse amigo me ajude Uma velha amizade Você instruiu num instante Ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Mas você achou vida em cima dela Vê que ela é minha vida Que eu a amo tanto e sou louco por ela Com tantas mulheres no mundo Mas você achou vida em cima dela Não vê que ela é minha vida Não vê que ela é minha vida Já sabe que ela é minha vida Já sabe que eu fiquei sabendo E agora estou muito magoado Uma velha amizade Uma velha amizade Você instruiu num instante E ainda sou seu amigo E ainda sou seu amigo Mas nunca como era antes Com tantas mulheres no mundo Com tantas mulheres no mundo Mas você achou vida em cima dela Não vê que ela é minha vida Não vê que ela é minha vida Não vê que ela é minha vida Que eu a amo tanto e sou louco por ela Essa vai pra você, negão do velho Aquele abraço Essa daqui é pra se apaixonar O Chiquinho Salles e o Dani Pizarino É o meu amigo Manuel lá no Rio de Janeiro Aquele abraço Cuida de mim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Bem que preciso Você bem perto É o que preciso, traz seu calor, e o teu sorriso, teu amor, doce amor, amor Lembranças trazem saudade, a sorridão cai de pego, teu sorriso, teu amor, é o meu remédio Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós, emoção, muito amor, a sua voz Cuida de mim, preciso de alguém, me cuida de mim, estou cansado de viver assim Estou só, muito só, tão só Sua presença alivia, tudo é bonito entre nós, emoção, muito amor, a sua voz Cuida de mim, preciso de alguém, me cuida de mim Música É lendo as cartas Falando de amor, de você e eu Foi tudo mentira Foi só ilusão Só sei que acabou A nossa paixão Não sei lhe dizer O que aconteceu Só sei que acabou O amor que era meu Amor de mentira Amor de mentira Amor de mentira Amor de verão Só sei que acabou O amor, o amor, o amor A nossa paixão Amor de mentira Amor de ilusão Só sei que acabou A nossa paixão É lendo as cartas E você me esquecer Falando de amor De você e eu Foi tudo mentira Foi só ilusão Só sei que acabou A nossa paixão Não sei lhe dizer O que aconteceu Só sei que acabou O amor que era meu Amor de mentira Amor de verão Só sei que acabou A nossa paixão Amor de mentira Amor de ilusão Só sei que acabou A nossa paixão Só que é Chiquinho Salles E o Dani Pizadinha Gravando o seu mais novo CD Aquele abraço Que a toda galera Que curte o Chiquinho Salles E o Dani Pizadinha Valeu galera Valeu galera Obrigado O velhinho no meio do salão O velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma cajete veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho quebrou 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 Isso é só o espinhaço do velho, Dan, Dan, Irmã, Perdão Mas emenda E a novinha vai até o chão, hein? Com certeza Simbora! O velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do velho começou a endurecer Os espinhaço do velho quebrou 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 E é também que é churro pra todo o Brasil, terra do nosso rei do Guaião Chiquinho Salles e Dano Pisadinha, final de 2018 né Nando? Com certeza Chiquinho Salles, com certeza, junto e misturado Com certeza Eita menino, é o promocionado em 2018, Chiquinho Salles e Dano Pisadinha Chama papai Já é domingão, vou ligar o som do meu carro, lotar ele de mulher e partir pra o balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro, lotar ele de mulher e partir pra o balneário Chegando lá, eu solto o pancadão, as novinha vai descendo, quicando o gumbum no chão Chegando lá, eu solto o pancadão, as novinha vai descendo, quicando o gumbum no chão Vai quicando, vai quicando esse gumbum no chão Fica aqui, quicando esse gumbum no chão Já é domingão, vou ligar o som do meu carro, lotar ele de mulher e partir pra o balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro, lotar ele de mulher e partir pra o balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro, lotar ele de mulher e partir pra o balneário Já é domingão, vou ligar o som do meu carro, lotar ele de mulher e partir pra o balneário Chegando lá, eu solto o pancadão, as novinha vai descendo, quicando o gumbum no chão Chegando lá, solta o pancadão As novinhas vai descendo, quicando o bumbum no chão Vai quicando, vai quicando o bumbum no chão Diz a Chico Salles e Dani Pisadinha Tamo junto! Diz a Chico Salles e Dani Pisadinha Na parede com o meu trono derrubado Todo mundo bebe na frente do bar É um bagunça danado Atende levantando mulherada Rebolando na frente do bar É um bagunça danado Atende levantando mulherada Rebolando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Ô mochinho Salles, todo mundo bebe É verdade, Dani Pisadinha Bora, bebê Fore na parede com o meu sonho não derrubado Tá todo mundo bebe na frente do bar Fore na parede com o meu sonho não derrubado Tá todo mundo bebe na frente do bar É um bagunça danado Atende levantando mulherada Rebolando na frente do bar Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Se inscreva no canal e ative o sininho 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 Bebim, 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 comendo água e dançando porrozinho Se inscreva no canal e ative o sininho Novinha, se inscreva no canal e ative o sininho Chama na batida Oh, chiquinho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho E aí 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 A periga te filha quando o papai faz Ai, tui, tui A periga te filha quando o papai faz Quando o papai faz Ai, tui, tui Chiquinho Salas Alvim Gravando Vamos fazer a fase, vamos conversar Vamos esquecer tudo o que se passou Já não é mais um pecado a gente perdoar Vamos recomeçar de onde terminou A gente se amava com muita loucura Não tinha lugar certo nem hora marcada Mas foi acontecendo tanta frescura E o que era pra dar certo fingou dando errado E se acabou Se acabou O nosso romance O nosso romance Foi se acabando E se acabou E hoje eu choro E chamo o seu nome Minha querida Se estás me ouvindo Por que não responde? E hoje eu choro E chamo o seu nome Minha querida Se estás me ouvindo Por que não responde? Chiquinho Salas Alvim Vá aqui de novo No Exu mais uma vez Eu tô nesse CD Dormir de azul Vamos fazer as pazes Vamos conversar Vamos esquecer tudo o que se passou Já não é mais um pecado a gente perdoar Vamos recomeçar de onde terminou A gente se amava com muita loucura Não tinha lugar certo nem hora marcada Mas foi acontecendo muita frescura O que era pra dar certo fingou dando errado E se acabou E se acabou O nosso romance O nosso romance Foi se acabando E se acabou E hoje eu choro E chamo o seu nome Minha querida Se estás me ouvindo Por que não responde? E hoje eu choro E chamo o seu nome Minha querida Se estás me ouvindo Por que não responde? Aquele abraço Pra meu amigo Tomás E o Zailco Pra CDG Aquele abraço Aqui é diferente Aqui é desse jeito A mulherada beba Vai lançando o esqueleto Aqui é diferente Aqui é desse jeito A mulherada beba Vai lançando o esqueleto E nesse barri Vem a macharada Se aproveita Vai só passando a mão E a damadinha aceita E nesse barri Vem a macharada Se aproveita Vai só passando a mão E a damadinha aceita Vai só passando a mão Vai só passando a mão No pezinho do cabelo Até a ponta do dedão Vai só passando a mão Vai só passando a mão No pezinho do cabelo Até a ponta do dedão Aqui é diferente Aqui é desse jeito A mulherada beba Vai lançando o esqueleto Aqui é diferente Aqui é desse jeito A mulherada beba Vai lançando o esqueleto E nesse barri Vem a macharada Se aproveita Vai só passando a mão E a damadinha aceita E nessa safadeza Amanhece o dia E eu também tô No meio da putaria A gente vai se esfregando O suor vai escorrendo Tá ficando bom Que as novinhas vão dizendo E eu vou só passando a mão Vou só passando a mão Do pezinho do cabelo Até a ponta do dedão Do pezinho do cabelo Chiquinho Salles Dando pisadinha Arrochando direitinho Pra você galera Só pra matar a saudade Só assim ó Não vou voltar atrás Não vou me arrepender Eu não te quero mais Já cansei de sofrer Não fui eu que procurei Por um fim no nosso amor Não fui eu Você sempre procurava Você me humilhava Como doeu Como doeu Mas acabou Aquele nosso amor Morreu Eu vou vivendo assim Seguindo o meu caminho Eu vou Vou procurando alguém Que me queira bem Meu verdadeiro amor Chiquinho Salles Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Você sempre procurava Você sempre procurava Você me humilhava Você me humilhava Como doeu Mas acabou Mas acabou Aquele nosso amor Morreu Eu vou vivendo assim Seguindo o meu caminho Eu vou Vou procurando alguém Que me queira bem Que me queira bem Que me queira bem Meu verdadeiro amor Você é Chiquinho Salles A pegada do arroz Falouzão aí pra todos Meus amigos aí Meu dono pisadinho É isso aí É um abraço pra todos Pessoal do Sítio Mosquito Aquele abraço Chiquinho Salles Chiquinho Salles Juntamente com meu amigo Dani Valeu meu amigo Dani Valeu Chiquinho Salles Essa é mais um dos Chiquinho Salles Sua história Meu amigo Benilson Gravação É um moral meu senhor Valeu meu amigo Eu vou seguindo meus passos Pela estrada da vida Eu me sinto num fracasso Mas vou achar a saída Eu tinha tantos amigos Vejo o que me aconteceu Hoje eu me encontro sozinho Isso é um problema meu Vou tentando a minha sorte Sei que Deus vai me ajudar Olhando em minha volta Sei que tudo vai mudar Ah, 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 vai mudar Ah, 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 vai mudar Ah, 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 vai mudar Quero mandar aquele abraço Bem carinhoso pra toda Minha família Meus filhos, minha mãe Todo dia que eu acordo Eu agradeço ao Senhor Eu abro a minha porta Pro meu trabalho eu vou E cada um dos meus filhos Jamais eu vou esquecer Queria tê-los comigo Queria tê-los comigo Em cada amanhecer Vou tentando a minha sorte Vou tentando a minha sorte Sei que Deus vai me ajudar Olhando em minha volta Sei que tudo vai mudar Ah, 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 vai mudar 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 A CIDADE NO BRASIL A Rosa, só no lambadão Aprendi o lambadão, aprendi o lambadão e vou te mostrar Aprendi o lambadão, aprendi o lambadão e vou te ensinar Aprendi o lambadão, aprendi o lambadão e vou te ensinar Você vai aprender esse lambadão Eu fiz pensando só em você Esse lambadão eu fiz pensando só em você Vai descendo, desce, mexendo, mexe, rebolando vai Mexendo as cadeiras, enlouquecendo, mãe e o papai Esse seu corpo que mola, que mexe, rebola, que me dá prazer Esse lambadão eu fiz pensando só em você Esse lambadão eu fiz pensando só em você Aprendi o lambadão, aprendi o lambadão e vou te mostrar Aprendi o lambadão, aprendi o lambadão e vou te ensinar Aprendi o lambadão, aprendi o lambadão e você vai aprender Esse lambadão eu fiz pensando só em você Esse lambadão eu fiz pensando só em você Vai descendo, desce, mexendo, mexe, rebolando vai Mexendo as cadeiras, enlouquecendo, mãe e o papai Esse seu corpo que mola, que mexe, rebola, que me dá prazer Esse lambadão eu fiz pensando só em você Vai descendo, desce, mexendo, mexe, rebolando vai Mexendo as cadeiras, enlouquecendo, mãe e o papai Esse seu corpo que mola, que mexe, rebola, que me dá prazer Esse lambadão eu fiz pensando só em você Esse lambadão eu fiz pensando só em você É isso aí, quero mandar também um alusão aqui, um abraço, caroce E aí A CIDADE NO BRASIL